conosco agora na última edição do KPMG Tiltime dentro da agenda da 20ª Conferência Internacional da Datagro foi uma semana muito rica em debates e conteúdos reservamos um tema relevante para o painel de hoje ESG nos modelos de negócios e para falar sobre esse tema temos a honra de contar com um convidado muito especial o Jacir Costa membro do Comitê Executivo do Grupo Tereos Jacir é uma das principais lideranças não apenas do setor sucroenergético mas do agronegócio no país com a atuação brilhante à frente do COSAG que é o Conselho Superior do Agronegócio como presidente e para somar nesse debate temos aqui conosco o sócio líder da Regional do Interior de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso Fernando Aguirre bom dia Jacir bom dia Guirre bom dia bom dia bom dia Giovanni bom dia Fernando Jacir é um prazer ter você conosco hoje muito obrigada por ter aceito o convite da KPMG e eu queria começar explorando esse tema com você Jacir aproveitar a sua visão estratégica sobre essa questão socioambiental de governança o famoso ESG não só para o setor sucrocoleiro mas para o agro de uma forma geral e eu gostaria de começar ouvindo você um pouco a experiência do Grupo Tereos com esses temas nós acompanhamos o pioneirismo da Tereos na emissão do financiamento atrelado a metas socioambientais de governança como tem sido a jornada de implementação de uma agenda de ESG dentro da empresa bom Giovanni eu agradeço muito as suas palavras você é uma grande amiga de muito tempo que tem a nossa admiração como profissional uma carreira de sucesso que está sendo coloada agora como sócia da KPMG e responsável pela área de agronegócio dessa importante consultoria agradecer ao Fernando que a região dele está ligada umbilicalmente ao agronegócio e é um prazer e uma honra estar aqui eu acho que essa agenda chegou para ficar é uma agenda que nós temos de prestar muita atenção de acompanhar e ela tem de evoluir no sentido de garantir realmente uma melhor governança para as empresas assegurar o meio ambiente fazer com que o meio ambiente converse com a produção e os dois tenham um caminho amigável e também com a sustentabilidade que é o pilar de qualquer setor econômico a sustentabilidade é importante relembrar que ela tem três pilares o social o ambiental e o econômico um não anda sem o outro então realmente a gente vai estar vendo essa agenda implementada cada vez mais no Brasil particularmente o Brasil tem uma vocação natural para o agronegócio nós temos escala de produção nós temos solo nós temos clima nós temos hoje uma tecnologia aplicada que realmente está na fronteira do avanço na agricultura sem dúvida nenhuma e isso faz com que nós tenhamos uma vocação natural para o agronegócio e isso também faz com que essa agenda no agronegócio aqui no Brasil particularmente seja muito importante então tem muitas coisas que estão sendo feitas pelo governo o governo lançou agora o pagamento por serviços ambientais isso vai dar vamos dizer uma motivação muito grande para o produtor aumentar a conservação da florestas nativas que estão nas suas propriedades mas dado a isso falando um pouquinho da nossa experiência da na Terriorce hoje a gente trabalha dentro de sustentabilidade baseado em cinco pilares primeiro uma agricultura de desempenho sustentável isso é muito importante é uma agricultura que cada vez use menos insumos que ela tenha uma uso cada vez mais intenso de subprodutos então isso está no nosso é uma das metas que nós temos outra uma indústria que nós somos uma agroindústria nós processamos seis matérias-primas no mundo nós processamos cana-de-açúcar beterraba milho trigo processamos batata e processamos mandioca e transformando essas matérias-primas em produtos industriais então uma indústria positiva o que é uma indústria positiva é uma indústria que recicle os seus subprodutos que dê uma utilização aos seus subprodutos então isso é um grande foco que também nós nós temos outro aspecto é o aspecto de nutrição porque nós estamos no setor alimentício principalmente com amidos e com açúcar e isso é muito importante dentro de uma linha que a gente tem de cada vez estimular o uso mais saudável dos nossos produtos e procurar também desenvolver produtos mais saudáveis o quarto é a garantia do produto você tem de ter certeza que o consumidor dos nossos produtos vão estar consumindo um produto que vai agregar saúde a ele então isso é visto que no alimento e no caso do etanol é que realmente a gente vai melhorar o nível de poluição do das cidades onde ele é utilizado assim como a nossa energia elétrica que nós produzimos e terceiro mas não menos e quinto mas não menos importante as pessoas e as comunidades onde nós estamos inseridos nós somos uma cooperativa uma cooperativa de 12 mil cooperados então o link com a sociedade com a comunidade está no nosso DNA então isso a gente já já pratica então foi muito fácil quando nós fizemos realizamos o financiamento com um grupo de bancos americanos e europeus é que eles exigiram que a gente fizesse um link o índice de sustentabilidade então isso isso foi feito e nós criamos está sendo uma experiência nova e uma coisa que dá muito orgulho foi a nossa unidade de negócios aqui no Brasil que estabeleceu esse financiamento bacana já sei queria pegar o gancho com relação ao financiamento e essas exigências que foram feitas foram KPIs padrão você entende que existem benchmarks bons benchmarks para ESG ou foi ainda uma coisa muito nova inédita como é que você vê isso eu Fernando como eu disse é uma coisa que está que está em evolução é uma agenda relativamente recente no mundo é uma agenda que se acelerou bastante graças a uma demanda da sociedade principalmente da sociedade do primeiro mundo e da celular foi tema de muitas discussões já com investidores e com o sistema financeiro e está em evolução o que nós procuramos fazer quando nós estabelecemos foram pegar índices que a gente consegue mensurar de uma maneira muito prática e eficiente porque não adianta você pegar um índice muito complexo que você não consiga fazer uma medição eficaz e transparente mais importante do que eficaz é ser uma medição transparente então no nosso caso por exemplo foram as emissões de gases efeito estufa que a gente está como eu disse fazendo isso nas nossas unidades nós estamos avançando nisso avançando e até foi interessante porque esse financiamento estimulou que a gente fizesse mais rápido isso então isso foi consumo de água que a gente já sempre mediu porque é um item que vai passar a ser cobrado então é importante você já ter metas de redução de água fazer o maior aproveitar o máximo água que já está contida na cana 70% da cana de açúcar é água então se você aproveitar essa água que já está sendo transportada na cana de açúcar é bastante importante um outro item que isso já nasceu nos anos 2000 que é a certificação da cana que é o bom suco então aumentar o nosso nível de fornecedor certificados também foi um item que facilmente imensurável e o outro a gente já tem a nível de grupo uma avaliação da governança do grupo pelo ecovadis o ecovadis mede a governança do grupo em muitos países e o grupo escolheu esse índice para medir a performance e aí a gente tem uma meta de aumentar a nossa nota gradualmente no período desse financiamento que é um período de cinco anos e esse também é um índice facilmente fácil de se medir então o que é importante na minha visão Fernando Giovanna e nossos ouvintes aí na minha opinião é que a gente tenha índices que você possa medir facilmente que agreguem valor à sustentabilidade e que possa ser transparente então eu acho que cada indústria e aí é uma coisa seguinte Fernando vai ter uma particularidade de cada indústria a indústria da cana tem uma particularidade a indústria de soja a indústria de milho a indústria de milho é muito mais complexa do que a de soja porque o milho tem muitas utilidades ele pode depois servir para alimentação animal servir para produção de amidos ele tem até etanol então ele tem muitas utilidades então é um pouquinho mais difícil de você seguir isso mas eu acho que é diferente e café ou culturas permanentes como o café eucaripto você vai ter um modo de medir muito diferente mas tudo isso eu acho que deve se desenvolver eu acho que a gente vai ter realmente uma valorização muito grande dos produtos produzidos de uma maneira sustentável isso vai gerar valor para quem adotar isso eu não tenho dúvida disso não bacana a gente como consultor a gente marca é coisa de consultor há muito tempo diversos assuntos e a nossa experiência fazer benchmarks bem feitos não é fácil e acho que aqui também como você falou acho que vai se repetir quer dizer a gente precisa particularizar e também entender a realidade da organização seja do ponto de vista geográfico onde ela está as dificuldades o momento para que seja uma coisa justa então a gente espera que todos os stakeholders envolvidos tenham essa capacidade de interpretação e para olhar a coisa de uma forma justa agora voltando já ser para dentro da tua jornada que culminou com esse financiamento verde como é que foi o engajamento da organização como é que imagino que foi uma decisão de conselho que desce depois para a diretoria então como é que foi essa adesão convencimento esse processo de implantação bom primeiro a Terriose é uma como eu disse é uma cooperativa francesa essa agenda está dentro da sociedade francesa de um modo muito intenso então não é muito difícil você mostrar para o conselho que é necessário você adotar essa agenda a seu favor porque nesse caso específico está a seu favor porque você não é punido se não fizer você é beneficiado se fizer então é o mesmo mesmo benefício o mesmo valor que eu estou vendo no pagamento de por serviços ambientais que está sendo realizado pelo governo federal você se você fizer você é beneficiado você vai agregar valor se você fizer então eu acho que isso foi um ponto bastante importante quando a diretoria levou esse assunto ao conselho o conselho aprovou e aí nós passamos a negociar de uma forma vamos dizer mais rápida e já com autonomia para se fazer com o consórcio de bancos então isso foi bastante saudável um aprendizado muito importante e que a gente deve repetir aí com certeza em outros financiamentos em outros negócios agora esse valor que você se refere Jacir é um valor de uma imagem de confiança perante o mercado ou é um valor mais tangível financeiro eu sei que eles não são excludentes mas qual é esse valor é no caso específico desse financiamento é tangível pela taxa de juros ela tem uma redução conforme você atinge as metas então você tem um prêmio uma redução no que você vai pagar de juros então é tangível ele é intangível no item de imagem então é muito importante toda toda empresa está inserida dentro da sociedade toda empresa vende produtos para a sociedade toda então a melhoria da imagem dela é um bem intangível mas tem de ser valorizado e por fim e não menos importante que você abrange alarga ainda mais os investidores que estão interessados em investir junto com você então eu acho que tem são vários fatores que motivam a fazer isso interessante Jacir muito gostei muito dessa sua perspectiva quer dizer hoje as empresas elas estão você tem um benefício de quem faz ainda não é uma penalização mas depois eu queria voltar essa sua consideração mas fazendo um gancho aqui com o setor sucro sucro energético em seguida anterior nós vimos uma série de emissões financeiras emissões de instrumentos financeiros atreladas a medas socioambientais ficamos todos muito impressionados porque em plena pandemia várias empresas vocês foram pioneiros mas várias empresas algumas empresas na sequência anunciaram esses financiamentos atrelados na meta socioambientais e a gente sabe que o setor sucrocoleiro é um setor intensivo em capital e que tem uma vocação ambiental muito forte nós temos hoje um programa inteligente muito bem estruturado que é o Renovabil que é um grande programa de descarbonização e a descarbonização o carbono ambiental é um dos principais elementos pilares desse tripé do ESG e aí eu queria ouvir um pouquinho uma tua visão Jacir como é que você vê o potencial para o setor sucroenergético se posicionar como protagonista de uma forma diferenciada perante a sociedade se alavancar desse programa inteligente de descarbonização que é o Renovabil dentro de toda essa agenda de ESG só se fala em ESG no mundo inteiro Giovana é importante ouvir você a Giovana é uma entusiasta do setor de muitos anos porque ela iniciou a carreira dela numa consultoria do setor e ela fez vamos dizer aliás que já nasceu numa região da cana-de-açúcar muito importante a cana-de-açúcar está na cultura do estado em que ela nasceu e ela teve a oportunidade de trabalhar e ela desenvolveu sempre um trabalho bastante importante no setor e que agora se alargou o agronegócio então você fala com muita propriedade do setor que você conhece muito bem e sabe do potencial que ele tem o programa Renova Bill que é o programa que você citou eu acho que ele está no seu nascedor está começando ainda tem alguns desafios ainda vencer mas está num bom caminho e eu tenho certeza que vai ser a referência do Brasil em termos ambiental e ele tem a grande virtude a grande virtude de estimular o investimento na eficiência energética o que vai ao encontro do que você disse Giovana porque vai ser um setor ainda mais intenso em capital na década de 90 no início da década 2000 nós éramos um setor intensivo em mão de obra nós passamos a partir da mecanização a ser reduzimos a intensidade de mão de obra e passamos a ser mais intensivo em capital depois com a indústria 4.0 com a agricultura 4.0 com a agricultura de precisão etc ficamos ainda mais intensivos em capital e agora o Renova Bill vai estimular uma maior intensidade em capital porque você vai estar estimulado a usar mais os seus subprodutos a reduzir o consumo de insumos que reduzem a sua nota por exemplo o consumo de nitrogenado é muito importante na redução da nota o consumo de diesel é muito importante se você estimular o uso o uso desses a redução do uso desses insumos você vai ter uma nota melhor e consequentemente vai ser vai precisar de menos litros de etanol para emitir um Cbil então eu acho que isso vai estimular muito novos investimentos a utilização de novas tecnologias e a gente pode ficar uma indústria ainda mais competitiva e essa indústria a evolução dela é gigantesca você pega por exemplo nós começamos nós éramos só produtores de açúcar o melasso era um problema o vinhaça era um problema depois nós descobrimos que a vinhaça podia fazer etanol que o vinhoto nós podemos utilizar na fértil irrigação e hoje pode utilizar o vinhoto também na produção de biogás depois vem o etanol depois a bioeletricidade e nós estamos numa nova fase de isso dá nova fase de desenvolvimento isso dá uma vantagem competitiva compara a nossa indústria com a indústria indiana a indústria indiana é uma indústria de açúcar basicamente a nossa indústria é da década de 70 com pouco uso de etanol algumas usinas não muitas fazem a bioeletricidade mas ainda é uma indústria vamos dizer muito alavancada no açúcar e são os segundos maiores produtores de cana o terceiro está muito atrás quer dizer você tem o Brasil com mais de 600 milhões de toneladas de cana a Índia ao redor de 300 350 milhões de toneladas de cana e a Tailândia com 100 milhões de toneladas de cana você vê o gap entre os três maiores produtores de açúcar a partir da cana e a nossa indústria é uma indústria que está no nível de evolução bastante grande e esse ponto que você levantou Giovana é fundamental é fundamental é o como você ganha acesso ao capital você vai precisar do capital para financiar esse crescimento então é uma mudança muito grande de mindset da indústria algumas empresas estão muito à frente nisso mas também eu acho que é uma possibilidade de crescimento e de valorização do nosso setor que nunca visto então eu acho o programa Renova Bill ele tem um mérito muito importante da redução das emissões o Brasil cumpria suas obrigações no acordo do clima feito em Paris mas ele também vai ser uma alavanca muito importante de desenvolvimento dessa indústria que é uma indústria geradora de empregos é uma indústria que fixa o homem no campo e que agrega valor nas cidades onde ele está e tem capitalidade né nós temos hoje cana de açúcar e mil municípios no Brasil dos cinco mil que nós temos no estado de São Paulo em maneira particular o nosso interior criou um vínculo muito grande com a cana de açúcar dos 645 municípios que nós temos no estado de São Paulo mais de 400 a cana representa mais de 30% da renda então a capitalidade que isso tem o pessoal não tem noção porque esse pessoal que depois usa os serviços das cidades né médico etc etc eu acho que essa integração essa capitalidade é muito importante para o setor e ele vai ganhar uma relevância muito grande com esse importante programa que foi desenvolvido pelo governo brasileiro aliás nós soubermos você né que vocês tiveram a melhor a maior nota média do RenovaBio parabéns mas agora a régua está alta não é Jacir? o que tem é o seguinte vai ser o desafio nós fizemos um trabalho de preparação bastante intenso conseguimos obter uma nota muito boa mas nós sabemos ainda que muitos vão melhorar então que a gente tem de melhorar ainda mais para que a gente possa manter essa posição e essa vantagem competitiva porque vai ser uma vantagem competitiva sem dúvida nenhuma você está com uma referência a nota acho que o perdemos sim vamos aguardar um pouquinho acho que o Jacir perdeu o sinal mas muito interessante né Aguirre essa perspectiva quando você olha o setor sucro energético numa perspectiva histórica um dos grandes méritos do setor e aqui no Brasil versus o resto do mundo é justamente o Jacir voltou agora Jacir você nos ouve tá voltando sim Oi Jacir Oi desculpa teve um problema aqui na nossa conexão mil perdões mil perdões imagina a gente estava fazendo os comentários da sua fala Jacir esperando por você pelo seu retorno e que uma das grandes belezas eu diria do setor sucro energético é essa e a gente sempre olha isso aqui no Brasil versus o resto do mundo essa capacidade dele gerar valor muito mais valor sobre a mesma base de ativos e aí tem o ciclo do açúcar o ciclo do etanol o ciclo da cogeração a partir do bagaço e agora uma série de vertentes de diversificação de negócios que nós temos vindo aí agora o biogás muito forte como tendência e quer dizer o setor sucro energético que é um dos pilares dentro dessa discussão de sustentabilidade que é você gerar mais valor sobre a mesma base de ativos então o setor não só sai na liderança dentro desse conceito de eficiência mas também no conceito agora de precificação das externalidades ambientais através do Renovabil e aí eu queria ouvir agora você um pouquinho com o teu chapéu aí de presidente do Conselho Superior do Agronegócio com essa visão periférica do agro a sensação quando a gente olha o agro de uma forma geral e até dividindo um pouco alguns depoimentos de empresas aqui no Brasil empresas grandes se nós operamos viu Giovana desculpe interrompê-la acho que está aí Jacir acho que ele caiu como? não, não eu estou aqui estou ouvindo que ele me deu como eu tinha caído desculpe Giovana vamos lá mas o que eu queria pegar um pouquinho outra perspectiva Jacir é que a gente sente que o setor evoluiu muito apesar disso a gente não conseguir o setor sucro energético evoluiu muito nessas frentes mas quando a gente olha o agro de uma forma geral a nossa impressão e até com base em depoimentos de empresas é que as empresas tinham as suas ações socioambientais tinham as suas frentes mas a agenda esse jeito tomou tão conta da agenda de negócio das empresas que elas começaram a olhar para dentro e falaram assim nossa eu estou atrasado porque minhas ações não estão estruturadas apesar delas existirem eu não estou comunicando isso de uma forma eficiente para a sociedade eu não estou quantificando também essas minhas frentes então com esse teu olhar do agronegócio Jacir como é que você vê essa maturidade ESG no agro quais são os desafios quais são as oportunidades também na tua visão olha o importante essa tua colocação essa pauta ela está sendo pauta do nosso conselho já há bastante tempo esse ano por exemplo nós teremos quatro reuniões voltadas para esse tema nós tivemos o general Mourão falando sobre a Amazônia e o que ele pretende fazer para garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento da Amazônia nós tivemos também discutindo defesa sanitária que está muito ligada ao tema e tivemos também discutindo o projeto Floresta Mais do que é o pagamento por serviços ambientais do governo federal e na próxima reunião nós teremos o o embaixador Marcos Galvão que é embaixador do Brasil junto à União Europeia falando da nova regulamentação da União ambiental da União Europeia então esse tema é um tema que está na agenda global uma coisa que é importante Giovanna o agronegócio brasileiro ele é muito plural a gente são poucos produtos da agricultura que não são produzidos no Brasil hoje a gente tem azeites de boa qualidade na Serra da Manteiga a gente tem vinhos premiados você vê a Casa Valduga teve o vinho branco premiado na França como o melhor vinho do novo mundo nós temos muitos produtos que estão nascendo que você nem imaginava que o Brasil fosse produzir o Brasil saindo daquelas culturas tradicionais que é café cana-de-açúcar cana-de-açúcar foi a primeira cultura aqui no Brasil a primeira indústria instalada aqui no Brasil o cacau etc para uma série de outros produtos o que é interessante o que é muito interessante é que você vê mesmo setores tradicionais hoje preocupados com essa agenda então você vê tem o o exemplo do 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 Araguaia os pecuaristas do Araguaia se juntaram para garantir a sustentabilidade da pecuária deles então contrataram a auditoria externa estão fazendo um trabalho maravilhoso você vê os produtores do Pantanal também preocupados em mostrar a sua sustentabilidade na pecuária que a pecuária era mal vista hoje a nossa pecuária é de uma intensidade de tecnologia muito grande ela acabou no tempo do meu avô era uma pecuária extensiva hoje a pecuária é intensiva no tempo no tempo do meu avô eu tinha orgulho de mostrar que tinha um boi com 23 24 arrobas hoje o precuarista tem orgulho quando ele abate precocemente já com peso ideal entre o peso e a idade quer dizer é o consumo menor de recursos naturais etc etc então eu acho que a gente tem uma no agronegócio brasileiro uma evolução desse tema muito grande e ele tem se acelerado isso é muito importante bastante nos últimos 10 anos essa discussão ela não era uma discussão muito relevante há 10 anos atrás hoje é uma discussão relevante em quase todos os setores principalmente naquele setor exportador é um faz parte da agenda e também mesmo para o setor voltado aqui para o mercado interno é um setor que vamos dizer que também tem essa preocupação um ponto muito relevante Giovana que eu acho e que devemos ter também porque esse acesso a tecnologia fazer esse uso de vamos dizer de conservação poder pagar pela conservação porque não é fácil manter a floresta nativa na sua propriedade custa muito dinheiro entendeu então você tudo isso é fácil para o médio e grande proprietário agora nós não podemos esquecer dos milhões de pequenos agricultores que a gente tem e eu acho e aí é um desafio eu acho que a gente tem de usar muito mais as cooperativas porque eu vejo no caso da França a importância que tem a cooperativa para o pequeno agricultor é a cooperativa que vai disseminar a tecnologia que vai dar para ele a tecnologia para ele se manter competitivo e sustentável sustentável ambientalmente socialmente e principalmente economicamente porque se economicamente ele não estiver sustentável ele não vai ser sustentável nos outros itens do PINAR então a gente tem de ter no Brasil se não me falo a memória são em torno de 4 milhões de pequenas propriedades que nós temos nós temos muito isso significa numa média de família de 4 16 milhões de pessoas que dependem desse pequeno negócio que é a pequena propriedade agrícola eu acho que é um outro tema muito importante que a gente tem de ter na agenda também e poucos tem na agenda e o caminho para isso são as cooperativas eu acho que uma tensão com as cooperativas é o é o que vai acabar dando sustentação porque não vale mais aquela ajuda do governo e nem o agricultor quer isso o agricultor não quer ficar recebendo cesta básica tem que é ele fazer o ganho do seu produto do seu produto e ganhar dinheiro evoluir crescer e está e está aí é muito importante então a iniciativa privada e a iniciativa privada nesse caso da minha visão é o cooperativismo eu não estou ouvindo Giovana muito interessante essa sua colocação já sei das cooperativas aqui nós somos realmente entusiastas em relação às cooperativas temos visto crescimentos da ordem de 30 40% no faturamento das cooperativas nesse ano em plena pandemia então a gente vê as cooperativas como grandes indutores de agendas positivas sejam elas de transformação tecnológica diluindo os custos para esse pequeno produtor também sejam elas agendas de sustentabilidade também eu compactuo com você com essa visão importante das cooperativas nessas agendas positivas principalmente o ESG as cooperativas avançaram muito em governança lá atrás então de fato são grandes indutores e aí Jacir eu queria aproveitar também a tua visão a gente tem uma você falou uma coisa que eu achei muito interessante que as empresas hoje elas se beneficiam com essa agenda elas não estão sendo penalizadas ainda por não fazerem e aí aproveitando também essa tua visão política que é muito aguçada como é que você está vendo globalmente essa discussão ambiental você acha que ela é maior do que uma discussão por exemplo ela ganhou muito força nessa pandemia nessa discussão ambiental mas paralelamente nós temos uma mudança potencial na presidência dos Estados Unidos ontem o Plínio falou olha Giovana necessariamente democrata não significa aceleração de agendas energéticas de transições energéticas trouxe um ponto muito positivo mas assim o que se coloca é que será que a gente realmente não vai se deparar aqui para frente numa aceleração dessa régua dessas exigências e aí não será apenas um benefício né a gente vê isso como uma penalização por não fazer você vê essas agendas ambientais de fato se acelerando linkadas ou não a esse cenário de eleição nos Estados Unidos queria a tua visão só se você permitir Giovana voltar um pouco o tema cooperativo que você citou da evolução de governança a gente lá nós aterriores essa é uma preocupação constante né porque você com 12 mil cooperados você se mostrar transparente mostrar o que você está fazendo e dar vamos dizer garantias para ele que nós estamos no caminho que vai ao encontro dos interesses deles eu acho que é bastante importante então eu no caso específico aqui do Brasil a OCB através do Marcio Freitas seu presidente ele tem feito um trabalho muito intenso em estimular as cooperativas a terem melhor governança porém eu acho que ainda tem um caminho bastante importante a ser feito eu acho que tem ainda muito a ser explorado as grandes cooperativas sim elas estão já com uma até porque ficaram grandes né o sistema de governança jamais aprimorado mas tem muitas pequenas cooperativas ainda que o sistema de governança deve ser aprimorado eu acho que vale a pena uma conversa com o Marcio Freitas que é o patrão das cooperativas no Brasil para que possa desenvolver é com relação às eleições americanas uma na minha opinião uma eleição de Joe Biden vai ser o pessoal tem receio para o Brasil acho que vai ser benéfico para o Brasil pelo seguinte primeiro ele vai reativar o multilateralismo o multilateralismo é muito importante para o Brasil o Brasil tem na OMC um canal muito importante para abrir mercados ou para eliminar barreiras já ganhou você vê o nosso algodão já foi beneficiado por uma queda de nós ganhamos uma ação contra os Estados Unidos já foi muito importante desenvolver o algodão saímos importadores para exportadores hoje nós somos o quarto maior exportador mundial produtor mundial desculpe então a gente está caminhando vamos dizer bastante bem nesse campo então acho que o multilateralismo ele vai ser nos beneficiar eu acho que é importante a gente reforçar e dar valor ao OMC claro que precisa ser modernizada precisa ser reestruturada ninguém em muitos pontos das críticas americanas existe uma razão e essa essa razão ela advente de motivos que realmente são relevantes agora por lado da agenda ambiental eu acho que vai valorizar muito o etanol americano porque o Trump está ajudando o etanol americano da maneira errada ele está dando dinheiro de graça para os produtores de mil 23 bilhões de dólares o que desestrutura todo o mercado mas não está estimulando o consumo do produto quase eu ousaria dizer que é um Bolsa Família para os produtores de mil então ele está copiando o Lula o programa do Bolsa Família quando que o correto seria ampliar o mercado de etanol ele ampliar o mercado de etanol em 20% e sair do E10 para 12% você está falando da produção de milho brasileira sabe é é muita coisa então é a exportação de milho brasileiro é muita coisa então a gente tem de estar e eu creio que o Biden vai porque ele quer melhorar a pegada de carbono americano para melhorar a pegada de carbono mas ele é mais rápido é o uso do biocombustível já tem uma indústria super implantada nos Estados Unidos ociosa eles querendo vender um bilhão de gritos aqui no Brasil eles tem eles podem aumentando de 20% eles vão vender 10 bilhões de gritos no mercado interno deles sabe então eu acho que tem perspectiva vai ser bom para o Brasil para o milho brasileiro porque vai abrir mais espaço para as exportações brasileiras e milho vai ser bom para o produtor americano que não vai ficar dependendo do bolso da família deles vai depender só do mercado e aí eles têm força para fazer para atuar então eu acho que o o Biden ele pode ter uma eleição do Biden pode ter alguns aspectos positivos para o Brasil é claro que a relação hoje vamos dizer do governo brasileiro e do governo atual governo americano eles são próximos em muitos aspectos mas particularmente para o agronegócio brasileiro eu não acho ruim uma uma eleição do Biden se ele adotar realmente uma agenda ambiental mais próxima uma agenda realmente de mercado ambiental não uma agenda de proteção de proteção de protecionismo mas uma agenda de ampliação do mercado de biocombustíveis do uso de energias alternativas e uma contenção do estímulo ao uso do fóssil então eu tenho eu tenho uma visão menos negativa do que alguns aí de uma eleição do Biden para o nosso para o nosso país e tem um outro fator muito importante vai ter um alinhamento maior entre os Estados Unidos e Europa isso é muito importante isso garante muito mais que as regras que a gente está mais habituado as regras dos nossos organismos que principalmente foram criadas depois da década de 50 do século passado que nos já foram que hoje são regidas aqui elas prevaleçam então eu eu tenho esperança de que a gente pode ter vamos dizer o maior alinhamento e menos atrito que não leva a nada a gente vê a criação de atritos que você vê bom qual o benefício disso nenhum eventualmente alguns votinhos entendeu mas não tem benefício econômico não tem benefício prático para a vida das pessoas nenhum então eu acho que a gente tem que estar preocupado menos com voto e mais com economia excelente Jacir Giovanna a gente está quase no final eu queria sugerir escutado Jacir porque a gente está sendo demandado Jacir com essa agenda ESG por muitos clientes muitas empresas nos procurando pedindo apoio se você teria alguma dica alguma recomendação para quem está mais iniciante nessa jornada com base na experiência de vocês eu acho que a primeira regra é estabelecer aquilo que ele possa medir e que ele possa executar e que agregue valor para essa agenda isso é muito importante ele tem de ter transparência na medição ele tem de saber que aquilo vai realmente é útil para essa agenda e que ele vai poder cumprir e acho que esse é o caminho e começar e aí é uma evolução eu acho que não tem você tem de ver aonde que você aquilo que é vital na sua indústria ou na sua atividade agrícola e que você pode melhorar e trazer benefícios ambientais e sociais e também além de ganhos econômicos a gente isso é muito importante porque você pode eu escutei outro dia de um alto executivo do nosso setor dizer que dá dinheiro fazer e é sentido muito bom excelente Jacir nós obrigada a gente estamos nos aproximando do final desse painel do KPMG Two Time sobre ESG nos modelos de negócios gostaria de agradecer mais uma vez Jacir pela sua ilustre participação aqui conosco obrigado a todos vocês também que estiveram conosco hoje durante o painel acabei de receber uma mensagem do Renato Cunha está nos prestigiando aqui deixou uma mensagem bom dia parabéns a KPMG pela qualidade então agradeço ao Renato e a todos que estiveram conosco até agora e daqui a pouco na sequência a gente ainda tem programação às 10h30 a gente vai ter mais uma edição do KPMG Insights com líderes e convidados da KPMG portanto eu gostaria de convidar todos que estão aqui conosco a continuarem conosco na próxima programação Jacir super obrigada mais uma vez e é sempre um prazer ouvi-lo eu que agradeço Giovana Fernando foi um prazer participarem com vocês obrigado pelos apresentados um abraço tchau tchau pronto